Eu vou gente, eu vou troar o meu amigo em chocolate, sério gente Tem que fazer o meu aqui? Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha Pessoal, hoje a gente vai fazer mais um vídeo pra vocês Mas antes já deixa o meu like Se inscreva aqui no nosso canal se você for novo por aqui Não se esqueça de nos acompanhar no Instagram E também deixa seu comentário maravilhoso Espero que no próximo vídeo você esteja assistindo aqui na telinha Beleza? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, sério, bem legal mesmo Pra quem não sabe, os últimos vídeos que eu postei aqui Já é um vídeo bem mais antigo O antigo não, né? O que eu postei aqui Foi de um chá de... Que chá, meu Deus do céu? Foi de um amigo secreto, um amigo em chocolate Que eu e Isabela participamos na igreja O meu participei com o Círculo de Oração, que é as irmãs E a Isabela participou com as crianças que foram amigos em chocolate Não é mesmo, então? E gente, agora chegou a vez dos jovens Isso mesmo, vai ter uma confraternização aqui na minha casa Esse aqui na minha casa, tá bom? De um amigo chocolate, tá? Com os jovens e adolescentes Então, gente Eu, hoje, eu aqui E a pessoinha aqui Vai lá comprar o presente, né? Na verdade, é o presente de chocolate, né? O amigo de chocolate, no caso Vou comprar o chocolate Pro meu amigo secreto Meu amigo de chocolate Só que é óbvio que eu não vou fazer isso assim tão simples Não é mesmo? Eu vou, gente Eu vou trolar o meu amigo de chocolate Sério, gente Não tem coisa melhor que isso? Então, gente Eu vou lá agora Comprar O chocolate do meu amigo de chocolate Vou mostrar pra vocês O que é que eu vou comprar pro meu amigo de chocolate Isso mesmo Ele vai receber uma grande surpresa E eu sei o que o meu amigo chocolate quer, tá bom? Então, quando chegar lá no supermercado Eu vou agora Eu vou lá no atacadão Que é bem mais em conta, tá? Lembrando que o chocolate tem que ser um chocolate O garoto, o da Nestlé, entendeu? Um chocolate ou o da Cacau Show Maravilhoso, maravilhoso, entendeu? Não pode ser aquele chocolate, né? Que gruda no céu da boca, né? Não vale, né, gente? Mas como eu vou trolar Então pode ser o que eu quiser Então, pessoal Vou gravar pra vocês esse vlog Espero que vocês gostem A Isabela não tá aqui Porque tá na cara da minha mãe, né? Como a gente vai de moto Então, vocês estavam reclamando Marluxo, vocês andam de três de moto De vez em quando, tá, gente? De vez em quando Mas não pode, né? Então ela vai ficar com a minha mãe E eu vou lá comprar o chocolate do meu amigo Ou, é, o chocolate do meu amigo É o chocolate do meu amigo, tá, beleza? Então, vamos lá Gente, voltei aqui, já chegamos aqui no atacadão E a gente vai entrar agora Espero que esteja barato, não é mesmo? Melhor chocolate barato Mas já vi que no atacadão fica mais em conta Do que na minha cidade Daí eu vou ver se é... Boa tarde Vou ver se acha Oferta de chocolate Ah, mas é claro Que o meu amigo de chocolate Eu vou fazer trollagem Então não vai ser barato Quer dizer que não vai ser caro, né? Então vamos lá na sessão de chocolate Quando chegar lá eu volto aqui com vocês Gente, voltei aqui Eu fui na sessão de ar Primeiro, né? Pegaram Precisando de ar Ai, aqui agora Chegamos na sessão de chocolate Agora vamos escolher um chocolate Gente É óbvio que eu vou trollar Ah, não Só falta muito o chocolate da minha trollagem Aqui, quer ver? Gente, eu vou ali ver se eu acho O chocolate da minha trollagem Tá difícil Ai, cadê aquele chocolate? Ah, fala sério Acabou o chocolate da trollagem Ah, não Aqui estão Segura, segura A última casa Não Eu paguei R$1,98 aquele dia É uma cristal Que eu não soube Ai, gente Gente Aqui vai ser o chocolate Que eu vou dar de pro lado Gente Ele é R$3,20 Olha aqui, ó Ele é R$3,29, não é? R$3,29 E na verdade A gente tinha que dar uma caixa de bombom Ou da Lácter Ou da... Mostra a Nestlé, Lia Ou da Nestlé Ou da Garoto Esse é o valor de chocolate Só que como eu vou fazer trollagem Eu vou dar esse aqui Sério, gente Pode dar bis também, né? Só que a ideia é duplicada, né? Mesmo que o bis é R$3,29 E o bis é muito bom Mas eu vou trollar Gente Esse chocolatinho aqui Não é que ele é ruim São uma das melhores Então, vamos ver, né? Eu vou mostrar pra vocês O que o meu amigo chocolate quer realmente Tá? Vou mostrar pra vocês Lia, segura aqui pra mim Vou mostrar pra vocês agora Ah, Lia acabou Nutella A grandona Você vai comprar Nutella? Gente O meu amigo chocolate Ele quer Nutella Sério, ele quer muito Nutella Mas A Nutella tá R$7,05 R$6,99 R$6,69 Na Na tacada Então, gente Será que eu vou dar Nutella? Não sei Só que eu não vou dar o pequeno não, tá, gente? Vou dar o potão grande É, gente Eu sei Você sabe que Nutella É um negócio Olha só O pote R$6,50 30 reais Esse amigo de chocolate meu tá merecendo Não sei não Então, gente Eu vou dar a Nutella Como não tem aqui a grande Só tem a pequenininha Eu vou comprar aqui em outro lugar Mas já comprei minha Já comprei a Já comprei minha chocolate da Trolage Óbvio, né? Que eu gostei da Trolaginha com ele E vamos ver a reação dele, gente Sério Bom, gente Acho que é só isso mesmo Que a gente ia comprar E Ainda bem que a Zabella não veio Senão ela ia ficar doida aqui A Zabella foi assim Aquelas doidas, entendeu? Quando vier as coisas Então eu vou levar Ah, gente Acho que eu comprei um chocolatinho pra mim Levar um chocolate pra mim Gente, eu compro chocolate Eu dava meu chocolate Chega no dia Eu sou um chocolate Não, mas é que não posso comer não A última caixinha Que eu achei Tá vendo o que ali? Olha Tá caro, né? Então eu vou lá E já volto pra vocês Gente, eu voltei aqui Eu voltei aqui Na sessão de chocolate Porque eu vou levar um bis pra mim Que eu tô com muita vontade De comer bis E eu fiquei muito tempo sem comer Então eu preciso Me repor nos meus bis Eu sei que vocês Vêm falando pra mim Marlu, você não tá em tratamento? Tá, gente Tô em tratamento Só que agora Tô na segunda etapa do tratamento Então de vez em quando A gente pode comer um chocolate Então deixa eu escolher um chocolate Eu acho que eu vou levar um bis É Natal, gente Chegando Tô entrando Natal, né? No caso Então eu posso, né? Pelo menos um Vai a Isabela comer isso aqui Então daqui a pouco Eu volto aqui com vocês, beleza? Então, pessoal Voltei aqui Já estou aqui em casa Gente, repara meu cabelo Tá tudo A gente que anda de moto Quem anda de moto Já sabe como que é, né? Capacete no cabelo Cabelo já bagunça Quem dirá o cacheado Então Ignore, tá? Gente Tava comendo chocolate aqui, entendeu? Já abri meu bis, ó A Isabela continua na cara da minha mãe Tá brincando com meu sobrinho lá Gente, já comprei A Nutella Sim, gente Vou mostrar pra vocês agora O pote de Nutella que eu comprei Não gravei pra vocês Porque foi muito rápido Comprei um pote de Nutella E aqui está também, né? Caixinha de bombom Na verdade eu vou embrulhar Isso aqui, gente, tá? E vou dar Com meu amigo de chocolate Mesmo Vai quase pirar, né? Imagina Receber uma caixa de chocolate E, gente Olha só O potão de Nutella Que eu comprei Sim, gente Ele sempre brincava comigo Falava Me dá um pote de Nutella Se você me tirar, tá? Você vai me dar Nutella Ele é obcecado de Nutella Ele gosta muito de Nutella Então como é amigo de chocolate Eu achei até legal, né? Porque fica uma coisa diferente, né? Porque você dá a caixa de bombom Recebe caixa de bombom Eu não importo receber a caixa de bombom Mas, tipo assim Pra poder ter mais Ai Tem mais animação Mais emoção, não é mesmo? Eu queria Eu queria Falei pros jovens Eu preferia que nós fizéssemos Amigo da Onça Que fica bem mais divertido Mas bem legal Mas eles não quiseram, né? Eles quisem Sabem que chocolate Você dá chocolate Recebe chocolate Então eu vou Fazer uma trolagem Pra poder ficar mais emoção Então aqui está Ó Ai, gente Delícia Sério Eu amo Nutella Tá, não foi barato não, tá, gente? Não sei o que é Trinta reais Mas tudo bem, né? É, eu vou dar Esse pote de Nutella Mas só Primeiro eu vou dar O meu chocolate De trolagem Então, pessoal Eu vou deixar pro próximo vídeo Eu vou gravar pra vocês, tá? Eu só gravei comprando Entendeu? E eu vou gravar pra vocês O dia, tá? Da nossa confraternização Tudinho, entendeu? Vou até gravar algumas partes Porque eu vou Acho que eu vou fazer algum bolinho Não sei se eu vou fazer Mas provavelmente eu vou fazer E se eu fazer esse bolo Eu vou gravar lá pro meu outro canal Marlúcio Duarte, tá bom? O link vai estar aqui na descrição E vou gravar o evento Vou gravar o dia do nosso confraternização Aqui na minha casa Tudo mais Eu vou gravar pra vocês também Beleza? Então Esse foi o vídeo Se gostou já deixa muito like Não se esqueça Se inscrever aqui no nosso canal Beleza? Um super beijo pra vocês E tchau, tchau